Fala os amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água que não usa energia elétrica. Essa bomba funciona apenas com a pressão do ar. A montagem é muito simples e muito fácil. Eu vou estar utilizando apenas um galão de 50 litros. Porém, você pode utilizar qualquer tamanho, de 20, de 100, você que define aí o tamanho do galão. Na minha opinião, quanto maior for, melhor vai ser. Vai aumentar o ciclo de funcionamento da bomba. Pra começar a nossa bomba, a gente tem que colocar um cano. Eu vou colocar aqui um tubo de 50 milímetros aqui nessa boca. Eu cortei aqui mais ou menos um pedaço de 30 centímetros. Porém, a boca do tambor que eu tenho aqui é praticamente do tamanho do tubo. Então eu vou ter que fazer um rasguinho aqui pra poder estar encaixando ele aqui dentro. Fiz vários cortezinhos, ó. E agora a gente já pode encaixar ele aqui na boca do tambor, ele vai entrar. Ele encaixou na boca, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouco de cola aqui em volta e terminar de colocar ele pra dentro. A gente tem que colocar ele no máximo até aqui, ó. A gente não pode descer ele muito lá pro fundo. Essa parte de cima aqui ficou a entrada de água da nossa... Agora a gente vai fazer a parte de saída. A parte de saída tem que ficar na parte de baixo. Então esse cano, ele chega só até aqui. E a saída tem que ser na parte de baixo. Como eu já tinha esse furo aqui, eu vou aproveitar ele e vou fazer o cano sair daqui pra cima. Porém, se não tiver nenhum furo no tambor, você pode fazer um furo aqui em cima e descer o tubo até lá embaixo. É importante que ele chegue o mais fundo possível aqui do tambor. Pra isso, eu cortei um tubo de 3 quartos. Ele sai daqui de baixo e vai passar até na parte de cima aqui do tambor. Eu vou tá colando ele agora com super cola. A gente tem que fazer um furo aqui na parte de cima do tambor pra fazer a entrada de ar. Pra isso, eu vou tá utilizando um tubinho desses aqui de nível. Essas mangueirinhas aí que os pedreiros usam pra tirar o nível. Lembrando que tem que ficar bem colado. Então a gente vai passar bastante cola. A parte do nosso tambor ficou pronta. A gente tem aqui nessa parte de cima a entrada de água. Aqui no fundo, pela lateral, a saída da água. E aqui nessa mangueirinha, a entrada do ar. Vamos agora pra montagem dela lá no lago. Eu vou tá instalando a nossa bomba aqui na lateral do meu lago. Nesse canto, a entrada de água vai ficar ali. E eu vou tá colocando ela aqui. Porém, pra ela funcionar, ela sempre vai ter que tá abaixo do nível da água. Então o que a gente vai ter que fazer? Cavar um buraco aqui pra poder tá enterrando o galão. Por quê? Primeiro que a gente reforça o galão. Ele vai tá com a parede toda aqui coberta de terra. Não vai ter como ele explodir, alguma coisa do tipo. Porque a pressão ali dentro é um pouco alta. E segundo porque aquela entrada ali tem que tá bem acima dele. Então a nossa bomba, ela só funciona se tiver um desnível entre a entrada de água e a saída. Então o nosso galão tem que ficar sempre pra baixo do nível da água. Eu vou fazer agora o buraco pra gente tá encaixando o galão aqui. Eu vou fazer agora. Terminei o buraco e ele cabe certinho aqui o nosso galão. Note pessoal que tá mais ou menos uns 20 centímetros pra baixo aqui do nível do chão. Por quê? Porque agora eu vou concretar aqui em volta pra reforçar tudo isso daqui. E também pra evitar ali que talvez dê algum tipo de vazamento de ar, alguma coisa do tipo. Se você quiser, pode só jogar a terra em volta, também não tem problema. Mas eu acho que colocando o concreto vai ficar bem mais reforçado. Já fiz pessoal um pouco de concreto. E eu tô utilizando três medidas de areia, duas medidas de pedra e uma medida de cimento. Eu vou começar completando o fundo com cimento e depois a gente encaixa o tambor em cima. É importante que... É importante que... Toda a parede em volta do tambor fique concretada. Porque caso haja um vazamento nas conexões aqui onde a gente colocou os tubos, vai ficar dentro aqui da camada de concreto. O nosso concreto já secou e a nossa bomba ficou pronta. No tubo de entrada, a gente vai ter que colocar uma válvula de retenção. Pra quê? Ela vai permitir que a água passe apenas em um sentido e vocês já vão entender o funcionamento dela. O que a gente tem que fazer aqui agora é a ligação dos canos pra colocar ela funcionar. A ligação da bomba ficou assim. Esse tubo aqui vai ser a entrada de água e eu tenho a válvula aqui no meio. Então a água só vem nesse sentido e cai ali dentro da nossa bomba. A água não volta nesse sentido aqui. E essa daqui é a entrada de água. É daqui que a água vai pra lá. Ela vai passar por aqui. E vai cair aqui dentro. Agora eu tô enchendo o lago de novo pra que a água passe pra cima dessa entrada aqui e a água comece a ir pra lá. Pra provar pra vocês que a bomba funciona apenas com a pressão do ar, eu vou utilizar essa bombinha de encher pneu de bicicleta. E a gente vai fazer a bomba funcionar apenas com ela. Presta atenção. Conforme eu vou bombeando a água, a pressão do tambor vai aumentando e ele vai expulsando a água que tá lá dentro. É como se a pressão de ar fosse um pistão que fosse empurrando essa água pra fora. Quando eu paro de bombear, a água também para de sair. E assim a nossa bomba vai funcionar. Enquanto tiver pressão de ar, a água continua saindo. Agora eu vou montar o nosso catavento. É ele que vai fazer a nossa bomba funcionar. Ela vai funcionar com a força do vento. Essa mangueira é a que vai levar a pressão até a nossa bomba. Ela tá subindo por dentro desse pedaço de cano aqui, por dentro desse ferro. Ele tem 5 metros de altura e vai até ali em cima no nosso catavento. Se você quiser ver como faz uma bomba de ar eólica, eu tô deixando o link aqui na descrição. Vai lá e confere pra fazer a sua também. Agora eu liguei essa mangueira vermelha. E a gente vai elevar essa água até uns 3 metros de altura, utilizando o nosso catavento. Ele já tá girando. E agora é só a gente esperar que a pressão do ar comece a empurrar essa água pra fora. Já começou a sair a água. O nosso catavento tá todo vapor ali. E tá empurrando a água pra fora. Sai uma quantidade bem legal. Pode ver que é um fluxo contínuo de água. E essa água vai ficar saindo aqui até que o tambor esvazie por completo. Quando a água do tambor acabar, aí vai começar um novo ciclo. Vai começar a entrar água de novo. A água do nosso lago dentro do tambor. E aí vai fechar a válvula e vai começar a jogar água pra fora. E assim fica o dia inteiro desse jeito. O legal dessa bomba, pessoal, é que ela tem muita pressão. Daria pra gente levar água muito longe utilizando essa bomba. O que vai fazer ela jogar água o mais longe possível vai ser a pressão de ar. O único problema do nosso catavento é que se a gente quiser elevar essa água muito alto, ele vai acabar ficando sem força. A menos que a gente tivesse ali uma hélice maior pra elevar essa água mais alto. O máximo que eu consegui aqui foi 3 metros de altura. Se a gente coloca uma pressão muito alta, simplesmente a hélice para de girar porque pesa demais pra ele. Mas pra gente elevar ali até uns 3 metros de altura, com esse catavento, ficou muito top. O legal também é que enquanto a gente vai bombeando a água, a gente vai oxigenando essa água. Porque a gente tá injetando ali pressão de ar na água, tá fazendo bolhas na água. Então a gente faz oxigenação de duas maneiras diferentes. Tanto com o movimento da água, quanto com as bolhas de ar que estão entrando ali comprimidas pelo catavento. Tanto com o movimento da água, quanto com as bolhas de ar. Tive que fazer alguns remendos aqui pessoal, porque tava vazando pressão aqui. Acho que a cola não pegou bem, eu tive que amarrar essa borracha aqui. Mas continua jogando água. Ainda não esvaziou o galão. Assim que o tambor que a gente colocou ali esvaziou, tá acabando a água agora. Acabou a água, agora o tambor começa a encher de novo para um novo ciclo. A gente tem aqui no canal, outros modelos de bomba que funcionam sem energia elétrica. Eu tô deixando o link aqui na descrição, depois você acessa e assiste lá. E se você também ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.